salve salve né todos aí né tô aqui gente com a segunda parte né gente do vídeo né a primeira parte aí gente como vocês viram né foi eu tentando né ganhar aí gente o sexto presente aí para ter que ganhar o meu presente aí né que eu conquistei aí né gente a semana toda entrando com a dona elizabeth tô ali presente gente com alguns amigos né tanto a jéssica como cachê games né que é meu amigão aí como a ana né gente e o que acontece para poder gente vamos interagir aqui com um amigão aqui né como muita gente não sabe gente tem que você interagir eu acho aí gente com a dona elizabeth né gente para ter que ganhar o presente final gente eu achei isso aí uma uma coisa meio sem lógica né gente porque nem todo mundo tem a ana ali tá falando que ela também não ganhou porque não tem um conjunto de interação na gente que custa 999 praticamente mil reais né gente então como eu tô juntando a gente na minha outra conta aí do canal para comprar animação aí gente eu tive que jogar o presente para essa minha conta aqui para ver se realmente isso é verdade e agora eu vou ali perto da dona elizabeth né gente gente para tentar interagir ali com ela gente né e ver se realmente eu vou ganhar aí o meu último presente né gente para poder eu não tá falando as coisas sem saber né gente então vamos se aproximar aqui da dona elizabeth né gente e vamos ver que o que que eu posso fazer aqui para interagir com ela vamos aqui aqui clicar a gente interagir a interação são animações especiais que você pode fazer contra o zavaquim primeiro escolha interação que deseja fazer uma que interação aí vamos aqui a gente aperto de mão de mão formal e vamos ver ali se a gente vai ganhar vamos lá e até agora ela não apertou ainda minha mão aí né gente vamos lá tá dizendo se eu quero um pãozinho né gente eu não sei se eu perdi o último presente gente nada né cumpri interação mas pelo que eu tô vendo gente não quer interagir né gente não quer interagir interagir com ela né não sei porque ó ó você bota aqui não aqui é ela falou que eu recebi cinco dos seis né eu não sei se eu tinha que pegar hoje o sexto presente aí gastei o dinheiro já não sei se eu tinha que pegar hoje o sexto presente aí né gente praticamente a gente praticamente aí a toa né não ganhei nada essas longe demais para interagir e vamos se aproximar aqui e nela não quer interagir gente interação de aperto formal e nela não quer interagir e não quer interagir e você vê gente que eu tive que comprar interação aí mas não quer interagir interagir eu também não sei se eu perdi aí né gente algum presente né gente e ela não quer apertar a mão e não é para interagir com ela né e aí gente não tô entendendo né vamos ver aqui ela falando tem que tá lá tá na rua e não quer interagir ó e não quer interagir desculpa né não quer interagir vamos interagir aqui com a ana e para ver se consigo aqui ó lá com a ana foi ó o aperto de mão né mas elizabeth não quer interagir comigo né gente não quer não quer não quer não quer não quer não quer mesmo né eu não tô nem entendendo ó não quer fala aqui com meu amigo e aí e aí Vamos ver aqui, né, se ele fala alguma coisa, né. Poxa, esse negócio da Elisabeth tá meio tenso, né, gente. Cinco presentes aí, né, não sei se eu perdi algum, né. Eu vou perguntar aqui a Ana. Pergunta aqui a Ana, pera, gente. É, gente, tá meio sinistro isso aqui, não tô entendendo nada. Falou que tem que ter interação, né, gente. Mas não deu, poxa, agora falou que eu tô longe demais. Né, vamos ver aqui. Aqui é pra interagir com meu amigo, ó. Ó, interagir, aperto de mão formal lá. Aperto, ó, tá vendo. E nela eu não consigo fazer. Vamos ver o que ele vai dizer aqui pra mim. Será, gente, que eu perdi algum presente, né. Quero que alguém me diga aí. Quantos presentes aí, né, pegou aí pra ter que ter agir. Será que é o sexto, né. Vamos ver aí se a Ana fala. Anaqueles Santos, ó lá. Aprenda quem tem vá direito. Já fui lá, amigão. Não consigo apertar a mão dela de jeito nenhum. Não sei aí quantos presentes peguei, né. Queria saber se é sexto presente hoje. Meu amigão tá falando que eu saí e voltar, né. Ana, acho que é rola pra amiga dele, hein. Ana, responde aí, Ana. Ana, Ana, não responde, né, gente. É, eu queria saber quantos presentes tem que ter pra ganhar, gente. Se é o cinco. Se é o cinco ou seis presentes. Né. Meu amigão tá aqui, ó. É, eu vou apertei a mão dele. Tá aqui. É, eu vou apertei a mão dele. É, eu vou apertei a mão dele. Ah tá, Ana falou aqui, eu tenho 6,6 Então gente, eu devo ter perdido aí um presente, gente Então é por isso que eu não consegui fazer interação nela Né, é por isso Ah tá, eu tenho 5 De 6 eu acho Acho que é isso, né, que tá falando aqui Que eu tenho, você recebeu 5 de 6 Então eu acho, gente, que eu perdi aí um presente Mas a pessoa aí que tem 6,6, gente Vai conseguir fazer essa interação aí Na Dona Elizabeth, gente Mas pra ganhar o presente aí Você vai ter que ter interação aí do aperto de mão, né, gente Pra você ganhar Caso eu pegue um presente amanhã, gente Eu vim aqui e eu for fazer interação nela Eu vou gravar aí pra vocês verem, né Esse lance aí, gente Que eu acho que tem que ter isso aí Acho que seu jogo tá bugado Devo ter perdido Devo ter perdido aí um presente, né Devo botar aqui Devo Devo ter Devo ter perdido aí um presente, né Então, gente, é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente Depois que eu resolver essas coisas aqui da Dona Elizabeth Aí eu vou voltar aqui com vocês Então é isso aí, quem não é inscrito aí no meu canal, gente Se inscreve aí, né? E lembrando, né, gente, que tem que ter interação, né? Pra você ganhar aí o último presente aí da Dona Elizabeth, tá, gente? Forte abraço aí a todos vocês aí E tamo junto aí sempre